Ah, e outra coisa, o ano, como eu disse pra vocês, eu quero a SW4 entre os anos 2009 e 10 ou 14 e 15, que é o caso aqui, 9 e 10, só faltou ser cinza, se fosse cinza, eu acho que eu até me esforçava e ficava com ela. Eu disse pra vocês, eu quero uma cinza ou cinza, ou preto ou prata, então de cores eu quero a terceira opção de cor, pra mim, no meu gosto de cores, essa é a terceira opção, pra você talvez uma prata seja a primeira opção, então, pra mim não, eu vou buscar ainda, uma SW4 cinza, 2009 ou 2010 ou 14 e 15. Tudo bem? Esse meu inglês é fantástico, né? Você acabou de assistir um vídeo onde eu falo que o sonho de consumo era um SW4 14 e 15, cinza, e este vídeo foi gravado no dia 16 de março de 2020, portanto, após 3 anos a gravação do mesmo, estamos aqui realizando este sonho com a SW4 Trovo, Trovoada! Muito bem, e para ajudar você a realizar seu sonho automotivo, que muitas vezes vai ter especificidades que não terão na sua cidade, como por exemplo, aqui em Sinopso tem uma outra SW4 dessa cor, a diesel, eu conheço duas, uma diesel e uma flex, dessa cor 14 e 15, existem outras, 9, 10, 11, mas ninguém vende elas. Eu vou fazer pra vocês o seguinte, vou gravar um vídeo agora de como comprar um caminete a distância, usando a forma e o método que eu usei para comprar a SW4 Trovoada. E repetindo, em breve, um vídeo completo com tudo o que você precisa saber sobre manutenção pós compra, sobre como eu cheguei, aonde eu trouxe, como eu trouxe, vídeos durante essa semana inteira você assistiu da viagem de retorno até Sinop, e em breve o vídeo pós compra, revisão pós compra da SW4 Trovoada, a minha SW4 sonhada, cinza, 14 e 15, 5 lugares. 5 lugares porque aquele sétimo lugar é inútil, não serve pra nada, só pra ocupar espaço, ninguém usa, ninguém senta lá. Portanto, é assim que tem que ser. E isso eu vou falar durante o vídeo, pois carro do seu sonho, você não compra pra vender, você compra pra possuir. Me acompanhe, mais detalhes após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, feliz proprietário de SW4, 14 e 15, 5 lugares, único dono. E vamos começar o BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionete, que lá se é o apresentador, vai lá, depois você volta, depois do lanche. Pãozão do apresentador, você vira aí. E vamos começar agora mais um BDA 4x4 com o tema da Trovoada, um tema que vocês pediram e que eu prometi. Como comprar camionete à distância? Sim! Como comprar camionete à distância? Como eu disse na introdução do vídeo, sonho, existem especificidades, certo? De cor, de modelo, de motor. E você não compra carro de sonho pra vender. Alguns comentários, não estão todos mal-vindos? Já falaram, mas cinco lugares é ruim de comércio? E pra que diz que eu vou vender? E pra que servem os inúteis sétimos lugares de um SW4? Quem já teve uma ou conhece camionete de sete lugares, sabe que ali, além de não caber ninguém, nem um adulto, melhor falando, acaba com o espaço de malas. Portanto, eu queria sim. E mais, quando você encolhe os sete lugares pra arriba ali, nas laterais, eles ficam fazendo barulho. Portanto, eu comprei do jeito que eu queria. Cinco lugares, cinza, diesel, quilometragem. Não é baixa quilometragem, Guilherme. 50, 30, 40 mil quilômetros. Mas pra motora diesel, Toyota, bloco K ainda, 100 mil quilômetros, agora que acertou os anéis. Vocês sabem disso, que eu já falei aqui em vídeo pra vocês sobre isso. Portanto, eu comprei do jeito que eu queria. A camionete, essa que eu mostrei pra vocês, a trovada. O pessoal que tá vendo este vídeo aqui agora, eu vou explicar a camionete que eu comprei. Que algumas pessoas não são do canal e com certeza caíram neste vídeo pelo tema. Como comprar camionete à distância. Mas eu insisto, você que chegou aqui agora, que se inscreva no canal e dá like neste vídeo. Somos um canal voltado exclusivamente pra manutenção de camionete diesel 4x4. E vira e mexe, tem um BDA gasolina. Muito bem, como vocês viram, a camionete, ela é de 0 a 100 mil quilômetros. Ou seja, com 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil, fez revisão nas concessionárias. Isso eu comprovei na concessionária que eu fiz a revisão, perguntei o histórico dela e o manual carimbado do proprietário. Nota fiscal de compra, chave reserva, nota fiscal de revisões na concessionária, pneus Michelin, bateria ELEAR. Todo esse conjunto de fatores que eu já ensinei a vocês, que quando você vai olhar a camionete, são sinais, são indicativos de que o dono é bem cuidadoso. Quando eu estou com uma bateria boa, ELEAR pra mim é a melhor bateria. Michelin é o melhor pneu. Quando você vê esses indicativos, você fala, essa camionete é bem cuidada. Então você tem uma segurança para comprá-la. O preço que eu paguei na camionete também foi interessante, 6 mil ou menos que a tabela FIP dela. Então eu estava dentro do esperado. O pessoal me esperou ir buscar. Eu falo no vídeo, a empresa que me vendeu. Gente, não é garagem, tá? É particular. A camionete é de particular. Fique claro isso também. Então não pode comprar de garagem, então? Não, não pode comprar de garagem. Eu já comprei 3 carros a distância de garagem. Neste caso, escolhemos uma de particular. É um pessoal que mexe com maquinário, com guindaste. Essa camionete está no nome dessa empresa e é do dono da empresa. Ficou uma pessoa encarregada da venda e me falou, olha, essa camionete é da diretoria, então eu preciso ter todo um procedimento para liberar a camionete e passar para você. Eu falei, não, tranquilo. Fomos conversando, eu pedi alguns vídeos, vou explicar para vocês, certo? Vou explicar para vocês como faz, vou mostrar aqui. E aí, nesse meio tempo, eu explico como comprar carro a distância. Primeiro você tem que ir nos anúncios da internet, OLX, WebMotos, Mercado Livre. Os três que eu usei. O que passar disso, já procurei em vários outros, geralmente são anúncios que se repetem, certo? Anúncios que se repetem nessas determinadas plataformas. Vez ou outra, alguém me manda um link de classificados locais, como por exemplo, um cliente que me mandou de uma camionete, um SW4, com 40 mil quilômetros de um classificado local lá no Rio Grande do Sul. A camionete de 40 mil quilômetros, 200 mil reais o preço de venda dela, só que era sete lugares e interior verde. Eu só abriria opção para comprar seis lugares se o interior fosse preto, porque toda a Hilux 14-15 e interior preto é sete lugares. Não tem de cinco lugares 14-15, a não ser que o dono colocou, certo? Muito bem. Então, você tem que ter em mente, foco em qual carro você quer comprar. E já que é sonho, não abra mão. Por quê? Eu disse no vídeo que tinha que ser cinza, certo? Aquele vídeo introdutório. Eu quase comprei, mas estava no 4, preta, 14-15, com 98 mil quilômetros rodados. Eu não comprei por quê? Mandei o nosso inscrito lá de Brasília, o Wanderson. Wanderson, aquele abraço, meu amigo. Mandei o inscrito lá de Brasília, ele olhou a camionete, andou na camionete, viu a loja, enfim. Só que aí o cara falou a frase que, para mim, não fala. Já vendendo uma coisa para mim, você não fala. Que é, tem que ser hoje, porque tem outra pessoa querendo comprar. E eu peguei e respondi para ele, cara, o que é do homem, o bicho não come. O que é meu está guardado, vai me esperar chegar. Ele disse isso, era uma sexta-feira à noite, ele já queria que eu passasse o pique de sinal de 10 mil, que na terça-feira eu precisasse mais 30. Uma pressão psicológica, está chegando ele mesmo. Uma pressão psicológica meio que desnecessária. E a conversa também não bateu. Ele falou um histórico da camionete para o Wanderson. E para mim falou outro, certo? Falou que foi trocado por uma tia dele, que deixou lá para vender e tal. E eu perguntei para ele, não, é de um cliente que não estava aqui, enfim. Quando a conversa não bate, não compra. Essa camionete estava na garagem, certo? E essa garagem, eu fui puxar o histórico dela. Eu peguei o CNPJ, tanto do pessoal que vendeu a trovoada, quanto dessa camionete que eu quase comprei. Ao pessoal que não mexe com carro, mas mexe com unidade e é de 89, o CNPJ está totalmente limpo. Nenhuma restrição, nem de banco, nem de telefônica. Geralmente tem de telefônica e de banco, né? Quando você tem algum problema de desacordo comercial. Muito bem. Nem de banco e nem de telefônica. E esse pessoal tinha 3 milhões de protestos já nos últimos 60 dias. Quer dizer o quê? Fale nos comentários o que você acha que quer dizer uma loja que tinha 90% dos carros consignados, ou seja, não são deles, pegou só para vender, com 3 milhões de protestos nos últimos 60 dias. Abortamos essa missão e era preto. Talvez eu não ficaria tão satisfeito quanto a trovoada. Talvez não, não ficaria. Um abraço para o nosso inscrito que tem uma branca excepcional para vender. Excepcional. Eu só não comprei porque era branca. Como eu disse, é sonho, gente. Sonho você tem que fazer do jeito que você quer. E antes de comprar ela, eu separei alguns outros anúncios que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu mostrar para vocês como que eu separo as caminhonetes. Eu vou mostrar as que eu separei que vocês vão ver que são realmente muito boas. Beleza? Vamos lá. Está aqui o meu notebook e ela mesmo ali, fazendo presença, a garbosa. Que vocês sabem, existe uma história sensacional, que é esse card que acabou de aparecer no canto da tela aí. E vocês vão lá e olhem. Certo? Eu vou aqui, senhoras e senhores. Aí eu criei uma pasta, compra SW4. Olha lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A pasta que eu criei. Só para isso. Compra SW4, maio de 2023. Criei uma pasta. Ligação recebida e gravação interrompida. Então, senhoras e senhores, está aqui os arquivos do canal. Certo? Arquivos do canal aqui. Aqui está os memes que vocês tanto riem com o canal. Está vendo os memes aí. Tem os memes aqui. Cadê ele? Cadê ele? Do Geraldão ou do Geraldão ali? Então, está aí os memes aqui. Certo? E dentro aqui, nessa pasta do canal, está aqui. Compra SW4, maio de 2023. Certo? Então, está aqui. Pasta 1. Aí, nessa pasta 1, olha que máquina que eu achei. A SW4, pretosa. Coisa mais linda do mundo. Olha lá. Está vendo? Boa pedida. Boa pedida. Olha lá. 98 mil. Olha lá. Até 60 mil revisada. Com 92 mil soldados. Tal. Certo? Mas, era preta. Beleza? Preta. Mandaram um vídeo embaixo para mim. Olha aqui. Mandaram um vídeo embaixo que eu pedi. Certo? Olha lá. Mandaram um vídeo. Mas, não vou mostrar esse vídeo, não. Mas, enfim. Aí, eu separei essa outra aqui também. Essa pretona aqui. Também sensacional. Certo? Sensacional a caminhonete. Olha lá. Só que 2010. Preta. Cinza. Difícil de achar, hein? Essa aqui, eu também separei. Uma cinza. Mais aquele cinza claro. Estava com aluno de cinza. Como você chama essa cor aí? Isso aqui é um bege, né? É um beijão. Assim, ó. Certo? Tem uma foto delada aqui. Eu não queria mostrar a placa. Afinal de contas, eu não comprei a caminhonete. E tem gente que é besta e fica com medo de mostrar a placa. Mas, enfim. Beleza? E, claro. Aqui. A pasta dela aqui, ó. A pasta da cinza. O anúncio dela estava com essas fotos aqui, ó. Estava com essas fotos aqui. Olha ela aí. Olha que sensacional, gente. Olha aí. Certo? Olha lá. Nota 10, né? Olha. Coisa linda. Essas eram as fotos do anúncio. Tá aqui. As 10 revisões que eu falei pra vocês foram feitas. Certo? Os vídeos que eu pedi pro rapaz mandar pra mim. Tá aqui ele mostrando por baixo. Certo? Vidros. Entendeu? Interior. Motor. Olha lá. Motor. E a parte de dentro também, a parte interior. Beleza? Sensacional, não é mesmo? Aqui o contrato que a gente fez. Os dois contratam aqui. Contrato assinado. Obviamente que não precisa ser visto. Então, olha como é que eu comprei. Eu escolho os anúncios e faço uma pasta mostrando, separando as caminhonetes que eu quero comprar. Eu venho aqui. Aí, guerreiros, vamos lá. Esse aqui era o anúncio que tava a caminhonete. Assim que nós batemos o martelo assinando o contrato, o rapaz falou pra mim assim, ó, eu vou usar o anúncio lá no LX, que tá pago, pra anunciar um único que eu tô vendendo também. Beleza? Beleza? Aqui pra interpretar, assim que eu fizer o sinal, você vai tirar o anúncio do ar, né? Ele falou assim, você me dá dois dias que eu vou tirar o anúncio do ar, eu vou usar o mesmo anúncio pra colocar o outro carro que eu tô vendendo. Aí você fala, poxa, será que é verdade e tal? Mas aqui, ó, mostra até pra vocês, ó. O link original, ó, espírito santo, auto, peças, carro, van, utilitário, olha aqui, ó, SW4, modelo 2015, cinco lugares, tá vendo? O anúncio era da SW4. Tanto é que o valor era 185 mil, ó. Como era o único lugar, o único dono, tal, tal, mas a gente acabou fechando por 6 mil a batalha da FIP. Vamos lá. Ou ele colocou esse valor aqui até pra... Enfim, não importa. Aí, guerreiros, quando ele colocou o anúncio do UNO aqui, olha só, colocou o anúncio do UNO, olha quem tá aqui no cantinho aqui, é ela mesmo. Trovoada, olha ela aqui, ó. Tá vendo? Trovoada ali, ó, no cantinho, ó. Olha ela lá. Olha lá, quem tá lá atrás, ó. Guardadinha lá no galpão deles. Lembra que eu já falei pra vocês olharem o... Em volta da foto? Como ele falou que era empresa de guincho, aí você vem na primeira foto aqui, ó. Olha aqui, ó, a trovoada lá, certo? Você vem na primeira foto, que é um guinchão lá, ó. Aí você vem na foto da trovoada aqui, na primeira, ó. Olha lá atrás. Olha lá atrás, o guinchão lá atrás, olha lá. Tá vendo? Então, a conversa do pessoal que me vendeu a trovoada, eu tava batendo. Era caminhonete realmente de... Caminhonete realmente de... De... Do jeito que os cara contou. Do jeito que eles falaram, era um link da SW4 que eles tiraram e estão usando pro UNO agora. Agora é o Fiat Uno, tal. Entendeu? Show de bola. Vamos lá. Após você fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Vamos aqui no WebMotors aqui, ó. Vamos agora. Vamos ver. Eu falei que na WebMotors chegou um dia que não tinha nem o SW4, né? Vamos lá. Abri o WebMotors aqui, certo? É... Comprar. Carros usados. Vamos ver. SW4. Aí você coloca ali SW4. Certo? Aliás, é aqui, né? Vamos fazer o loginho aqui. Vamos lá. Eu tinha até colocado... Vamos ver o que eu separei aqui. E pro favorito. Olha lá. Os favoritos, ó. Essa aqui foi vendida. Certo? Essa aqui. Olha isso que eu separei. Essas três, ó. Esse Fusca aqui, ó. Fala baixo. Que é pra comprar ele. Pra gente fazer o... O meu Fusca. Ó. Essas três que eu separei aqui, ó. Lindas, né? Nenhuma cinza. Tá vendo o que eu falei? Muito bem. Esqueci os favoritos que eu tinha feito. Muito bem. Buscar veículo. Agora. Vamos lá. SW4. Certo? Vamos ver agora. Fota a luz de SW4. Apareceu ali. Aí você vem aqui, ó. Nesse canto aqui. E escreve, ó. Ano. Aí você nos foca aqui, ó. 2014. Até 2015. Preço. Não importa. Kilometragem também não. Tal, tal. Opcionais. Tal. Aqui, ó. Automática. Diesel. Não. Blindada. Cores. Olha. Hoje nem tem... Nem tem opcional de cinza. Nem tem opcional de cinza. Impressionante. Olha aqui. Aí você vem aqui. Olha só. Guilherme. Olha só. 174, 140, 179. E olha aqui. Olhando aqui em tempo real, ó. Nenhuma cinza. Olha aí. Nenhuma cinza até agora. Vamos ver se aparece alguma cinza aqui. Olha uma cinza aqui. Não é cinza não. Preta. Olha aí. Nenhuma cinza. Então, quando você faz essa pesquisa, a cinza é difícil de achar. Beleza? Olha só. É verdade. Combatentes. E aqui, ó. No LX, ó. Tem a opção de cores, certo? Fiz a mesma filtragem. Brasil. Certo? Aí, como eu falo pra vocês. Você vai escolher que estado que você quer procurar a caminhonete. Mas no Brasil, ó. Uma no Rio de Janeiro. Cinza. Aí, ó. Eu coloquei aqui, ó. Automático. Combustível. E cor cinza. Olha lá. Cinza. Olha lá. Aí que a gente se repara aqui, Guilherme. Várias pratas. Várias pratas. Cinza mesmo. Isso aqui é cinza. Certo? Prata. 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 Essa aqui cinza. Essa aqui cinza. 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 Olha aí. Aí apareceu outros carros aqui também, porque é por causa da cor. Aí, ó. Aí acabou a caminhonete, ó. Agora apareceu só carros cinzas aqui. Vocês estão vendo? A raridade de um ralhoco cinza. Aí, se você vem aqui. Vamos lá. Como eu falo pra vocês, né? Se você vai em Santa Catarina ali, ó. Olha lá. Viva ali. Olha aí. Ih, não tem nem um Santa Catarina cinza pra vender. Olha só que coisa. Fala, Marco, velho. Beleza. E aqui, ó. Esse... Pra essa voz ou não sei o que você fala. Esse cara vai ter até 1,90m, né? Não é não? Um machão. Olha os verdes. Né? Olha o tamanho dele. Olha o tamanho da figura. Olha aí. Gigante. Olha aqui a guerra é bruta aqui. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos retomar seu cine agora de frente, Val. Vamos lá. Certamente que sim. Muito bem, senhoras e senhores. Então vocês viram o filtro. É assim. Foco. Coloca o modelo que você quer. 5 lugares. Foco. Foco. Achou o camionete? Vai pra cima. Quando você escolhe, aí você liga pra pessoa. Eu dou uma dica. Você já manda uma mensagem ali no chat ali e fala pra ele assim, ó, quero fazer uma videochamada com você. Aí ele vai e fala, tudo bem. No caso, vou contar meu... Escolhi a camionete. Mandei a mensagem pro vendedor no chat próprio do OLX. Estava no OLX o anúncio. Quero fazer uma videochamada. Ele falou, não, tudo bem. Pode fazer. Fiz a videochamada. Ele atendeu. Conversamos. Aí ele me mostrou a empresa. Ó, pra você ver aqui a empresa. É verdade. Ele foi lá fora e mostrou a empresa assim. Eu falei, ó, e pra você ver também que eu não sou picareta. Eu não tô nem um pouquinho afim de enganar ninguém. Eu levantei e mostrei a oficina, ó. Sou o netão da Águia Mecânica. Mandei o link pro canal. Olha que é a oficina aqui com vocês, beleza? Ô, China, pera um pouquinho aí. E aí... Mostrei pra ele o vídeo. Ele mostrou lá. Aí eu vi. Estamos falando com duas pessoas reais realmente que querem fazer negócio. Não querem picaretear ninguém nem enganar ninguém. Muito bem. Dito isso, liguei pra ele. Pedi vídeo da caminhonete por baixo, por cima, por lado, tal, tal. Fez perguntas. Peguei o histórico. Como eu falei pra vocês, consultei o CNPJ da empresa. Consultei o nome do dono. Fiz a consulta. Tudo limpo. Tudo limpo. Muito bem. Chega o momento, senhoras e senhores, que assusta agora. Qual que é o momento? E mandar o sinal. Eu falei pra ele, cara, olha, eu posso até comprar caminhonete, mas só vou dia 30. E isso foi dia 20, mais ou menos. Dia 20 ou dia 15, por ali. Uns 10 ou 12 dias antes de eu poder ir viajar. Eu falei, cara, eu só posso ir dia 30. Ele falou, não, tudo bem. A gente fecha o negócio aqui, você mandar o sinal. Eu guardo o caminhonete pra você. E vocês viram ela guardadinha lá atrás do UNO. Não viram? A conversa bateu, gente. A conversa bateu. Bateu a conversa, beleza. Eu falei pra ele, não, tudo bem. Peguei e mandei o sinal. Me manda o contrato. Ele mandou o contrato. Eu mandei o contrato que eu assinei. Mandei pra ele e mandei o sinal. Ele assinou e mandou pra cá. Tinha comprado a caminhonete. Falei, quando eu chegar aí, acabar de olhar, tudo certado, todos os detalhes, eu pago o restante. Beleza? Beleza. Nesse momento, senhoras e senhores, que você tem que ter certeza que você tá falando com a pessoa real. Que você fez vídeo chamada. Faz do lado da caminhonete. Olha a caminhonete. Olha o ambiente que a pessoa tá falando com você. Vê se não é um fundo branco. Tem uma sala, tem uma Ralux SR5 2001 cinza. Que ela tá vendo um fundo na sala branca. Vira e mexe, esse anúncio aparece na internet. Até o Silveira me mandou esse anúncio. Deu uns dois, três meses atrás. Falei, não é do que você acha desse aí. Falei, pula fora, que é anúncio. Porque esse anúncio me mandam toda hora. É uma caminhonete que tá com preço muito bom, mas é golpe. Né? Porque nunca vendeu as caminhonetes? As mesmas fotos se repetem há alguns anos já? Aí, senhoras e senhores, você vai ter que arriscar. Nessa hora tem que arriscar. Por isso que, às vezes, se é um particular, você tenta... Você tem que ter certeza que vai mandar o dinheiro. Aí que é o problema. Eu vou falar a verdade. Quando é uma loja, ainda você manda o sinal, ainda você tem o respaldo do CNPJ ainda pra você ir atrás. E quando é um particular, só tem um CPF. Aí complica um pouco mais, passa o meio de campo. Como eu fiz toda essa varredura que vocês viram, mandei o dinheiro na certeza. Chegou o dia e ele falou, não, eu espero você chegar. Ao contrário dos outros, não, você tem que pagar logo. E por que tem que mandar o sinal? Porque se você falar que vai comprar e chegar no dia e não conseguir comprar, ou desistir da compra, ou, enfim, diversas, um disparate de situações que podem ocorrer. Muito bem. Mandei o sinal. Cheguei lá, peguei o avião. Ele falou, beleza, beleza. Ele foi me buscar no aeroporto. Olha lá. Nós combinamos. Ele foi lá no expo de Vitória e me buscou. Me levou no hotel, perto da base onde estava a caminhonete. Deixei a família lá no hotel. Fui lá no caminhonete, olhei tudo, tudo. Fechou o negócio. Paguei, acabei de pagar. E falou, cara, eu só pude entregar amanhã. E agora, senhoras e senhores? E agora? Ô, noite tensa. Porque o dono tinha que assinar o recibo. Tinha que estar abaixo do patrimônio da empresa. Enfim, tinha que fazer os trâmites legais e tirar um veículo do patrimônio da empresa. Rapaz, aquela noite eu vou falar pra você que eu não dormi não, né? Porque a pessoa, rapaz, se a pessoa eu paguei a caminhonete, se esse pessoal sumir. Sabe aquele filme Vidas em Jogo, com o Michael Douglas? Quem assistiu esse filme já assiste? Procura aí. Tem na Amazon Prime. Foi lá que eu assisti. Esses dias. Ele é um cara já bacana, ricaço, e tá aquela vida tediosa. E o irmão dele dá um presente pra ele. Uma empresa lá que dá uma aventura pra ele. Aí ele entra naquela aventura e começa a ser caçado pela polícia e aquela coisa toda. E vira o... Aí ele volta lá e vai na parte da delegacia e fala, ó... Ele acorda assim num hotel lá, numa Colômbia da vida, daqueles cantos pra lá. E ele fala, não, eu vim aqui na empresa, aqui em tal lugar. Aí a polícia fala, então vamos lá. Quando eles vão lá no prédio, naquele endereço que ele fala, esse tal lugar, nesse prédio, chegar lá não tinha nada no lugar. Eu falei, já pensou se esse cara foi lá e vim, mostrou aquele monte de coisa e depois some? Gente, mas tinha guinchão lá de engendagem de 500 toneladas. Faça sobrinho com a bico durante a noite, dava um trabalho lascado. E eu falei, tá... Aí tá, você fica naquela agonia, não dorme direito, não tinha cedo do Maria. Fui pra lá, aí... Não que eu fui pra lá, fiquei esperando eles ligarem. Não, pode vir buscar aqui e tal. Não, e ainda pra ajudar, o rapaz tinha... O rapaz que vendeu, tinha uma cirurgia marcada no dia seguinte. E fazia, tentava marcar a cirurgia. E aí eu não ia ter mais contato com eles, seria uma outra pessoa. Imagina o drama. Aí deu 8 horas da manhã, 9 horas, o cara me ligava e falei, vou indo pra lá, vou indo pra lá, onde eu ia buscar a caminhete, num dos lugares que eu visitei. Ali nesse da foto ali, naquele lugar ali. Cheguei lá, rapaz, quando eu cheguei na portaria que eu falei, eu sou fulano, comprei tal, tal. Aí o pessoal falou bem assim pra mim, aquela caminheta que você comprou? Aí eu falei, aquela mesmo, rapaz, aquela caminheta, não tem mais cuidado do que aquela não, hein? Vocês viram o que é a caminheta, né? Aí chegou o dono com o recibo, entregou pra pessoa que ia me repassar, passei, montei e tirei aquelas fotos lá na Arquelobe e tal. Sabe quando você sai sem rumo? Você entra assim, você sai sem rumo assim. Sai impossível, trocando de bate, segurando o volante e tal. Foi desse jeito. Já tinha um pessoal ali, também. Foi desse jeito. Aí eu comprei a caminhonete, fui direto pra Toyota, fui buscar o Bardal, como eu contei, achei na quarta tentativa na loja de autopeça, tinha um inscrito no nosso lar, comprei o Bardal, fui pra Toyota, me pedi pra colocar, colocaram, fizeram a revisão. E aí eu vi a história da viagem que vocês acompanharam essa semana inteira. Então, senhoras e senhores, como comprar caminhonete, resumindo aqui, vou fazer um resumo. Primeiro, você foca o modelo que você quer. Segundo, não importa que você quer o carro que você queira, não importa a cor, não importa se é comercial ou não é comercial. Sonho. Aqui é o meu neto, eu não quero saber se 5 lugares vendem menos que a de 7. Eu quero é vender, eu quero curtir. Eu tenho família grande, eu preciso de 5 lugares mesmo. Eu vou encher de bagagem ali. Não tem jeito. Se tiver joão ano passado com corola, nossa, toda vez no hotel é uma sufoco. Tira a velha mala, coloca a mala. Tira a mala, coloca a mala. Tira a mala, coloca a mala. A cor, o modelo, tudo, 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 tudo. Aí depois você acha, eu faço como eu fiz aqui. Cria uma pasta e vai colocando aqui eles contatos. Você viu que eu coloquei uma bege, uma preta, tal, não achava cinza. Quando achei a cinza, achei umas outras cinzas. Ou, 12,13 tinha bastante. 12,13 tinha bastante. E 12,13 eu não, já falei que é complicado, 12,13. Incluído que é um reluco 12,13 aqui, que é carro de oficina, e eu tô gravando o vídeo dela. Vai ter um carro de oficina em tempo real, que aconteceu aqui, em breve. Aí você foca no modelo que você quer. E outra, gente, se é sonho, foca, compre o seu sonho. Repito, o nosso inscrito tem uma branca excelente. Excelente. Se alguém quiser comprar esse W41415 excelente branca, pode mandar, fala nos comentários aí que eu indico o telefone dele pra você comprar. Camionete excelente. Só não comprei porque era branca. E aí você vai chegar no ponto que vai ficar vulnerável, que é o ponto do, que é o ponto do, você pagar o sinal. Você paga o sinal, aí você fica vulnerável. Por isso que você tem que fazer o negócio certo. E na hora de você falar com a pessoa, na hora que você fala com a pessoa, já na conversa, você já sente a seriedade, na conversa, entendeu? Às vezes, tirando essa preta de Brasília, as outras caminhonetes que eu quase comprei, que eu liguei pras pessoas, por isso chegou aquelas fotos e tudo, vídeo, enfim, você vê que a pessoa tá falando a verdade, você vê que a pessoa tá falando a verdade. Então você, você sente a pressão ali. Nisso, você determina o seu objetivo. Sempre. Foco, realizou, comprou. Aí você faz o quê? Até mais comprar longe, é caro, é despesa de estrada. Gente, despesa de estrada, eu não coloco como custo de aquisição. Até porque eu não vou comprar carro pra vender. Eu vou comprar carro pra possuir e a volta, vocês vão comprar nos vídeos, é uma aventura em família, em família, cara. A volta é uma aventura em família, é uma celebração em família. Hotéis, olha, não é que eu sou rico nem nada, gente, mas eu não tenho miséria comigo não, com a família não. Os hotéis a gente pega de três estrelas pra riva. Põe, a gente trabalha pra quê? Pra quê que a gente trabalha? É como eu disse pra vocês num vídeo, uma Ranger branca, né, o cara não queria trocar a bandeira da Ranger, cair no pivô, então se você tem dinheiro, pra quê que você tem dinheiro? Pra quê que adianta você ter saldo na sua conta de 100 milhões se você vive como um mendigo, como um pedinte? Pra quê? Se você tem dinheiro na sua conta e não gasta, é mesmo que não ter? É mesmo que não ter? Então, gente, dinheiro é uma coisa que vai e volta, você trabalha, você trabalha pra ganhar mais e pra usufruir dele. E a gente veio, como vocês acompanharam, a gente veio nessa linda jornada com a gente trovoada. Agora teremos um vídeo pós-compra e depois, que amanhã, se der tudo certo, eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira. Amanhã, terça, é feira municipal. Então, na quarta-feira ou quinta, a gente começa a desmontar a trovoada, se Deus quiser. E aí, assim que começar a desmontagem, quem sabe amanhã, sábado, terá o primeiro vídeo da desmontagem da trovoada. Amanhã, sábado, que esse vídeo vai ao ar na sexta-feira. Então, eu acredito que amanhã, sábado, vai ter o primeiro vídeo e a primeira parte da revisão brutal da trovoada, pós-compra. Beleza, senhoras e senhores? Gostaram desse vídeo aí? Ajudou você a comprar cá? Ajudou? Tenha muito cuidado, geralmente, na hora de passar o dinheiro. Se certifique que o carro existe. A melhor maneira, se você não tem um conhecido naquela cidade para ir checar, agora, é uma videochamada do vendedor do lado do carro. E você fala para ele assim, me mostra os defeitos do carro. Ele vai mostrar, tem isso aqui, tem aquilo, tem o retoque aqui, trocou isso, trocou aquilo, tá ali, tá lá, entendeu? Me mostra os defeitos, porque as qualidades estão no anúncio. Único dono, chave reserva, revisão, tal, tal, tal. Aí, mostra os defeitos na chamada de vídeo. Conversa com a pessoa, tal, e aí você vai e faz o negócio e que seu sonho não se transforme num pesadelo. Show de bola, Guerrido? Esses cuidados você deve ter tanto comprando o carro de particular como de loja. Como contei para vocês, a Garbosa eu comprei de loja, o Garbosa eu comprei de loja, o outro carro que eu comprei lá em Santa Catarina. Comprei, não, fui buscar para um cliente, ajudar ele e tal, acho que foi uma Hilux mesmo. Faz um tempo já. Quase comprei um caminhão no Paraná, quando eu estava mexendo no caminhão e assim vai. Certo? E assim vai, caminhão é complicado, caminhão é muito difícil comprar a distância porque caminhão é uma ferramenta. E eu já vi algumas pessoas comprar caminhão a distância e chegar lá e se arrepender. E caminhão, o ideal é você comprar zero ou você conheça o caminhão, senão não dá. Caminhão, caminhão, caminhonete e outra, como eu falei para vocês, SW4, geralmente, é um carro mais de passeio, um carro mais feito para o shopping, então é fácil você achar em boas condições. Caminhonete é difícil, tem, tem várias, já vi várias caminhonetes em linha e belíssimas condições, mas tem que ter cuidado. Show de bola, guerreiros. repetindo, espero ter ajudado para você arrelar seu sonho. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários que a gente tenta responder para vocês durante os vídeos. E como vocês sabem, no vídeo de sabadão há uma parte de um serviço e a parte de um das perguntas e respostas da semana. E amanhã, não dá tempo de a hora amanhã já ser esse vídeo, porque eu edito o vídeo de sabadão na quinta, então hoje sexta vai para o outro sábado, beleza? Mas é isso aí, gostou? Fala nos comentários aí, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até a próxima aquisição de caminhonete nesse nosso Brasil, Varonil, se Deus quiser e aquele abraço. Adiante! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri